A Rádio Teófilo Ottoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Ottoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida E hoje nós vamos falar sobre 10 dicas para a busca da felicidade Tudo que a gente vai falar hoje é sobre dentro da psicologia positiva Que é a área da psicologia, que é o movimento dentro da psicologia Que estuda a felicidade de forma científica Bom, vou dar exemplos ali de modelos de pensamento e comportamentos De pessoas felizes segundo estudos da psicologia positiva Eles dedicam grande parcela de tempo à família e aos amigos Alimentando e desfrutando dessas relações Sentem-se à vontade para expressar gratidão por tudo que têm Com frequência são os primeiros a oferecer ajuda A colaborar com as outras pessoas, com os transeuntes São otimistas quando imaginam seus futuros Saborem os prazeres da vida e tentam viver no presente Fazem exercício físico, né, diariamente As pessoas mais felizes também são aquelas que acreditam em Deus Estão profundamente comprometidos com objetivos e ambições por toda a vida Como combater fraudes, construir armários Ou ensinar os filhos seus valores profundamente arraigados Ou a mudar o mundo Então sempre está comprometido aí com alguma coisa positiva E por último, mas nem por isso menos importante As pessoas felizes têm sua parcela de estresse, crise e até tragédia Elas podem se tornar tão aflitas e emotivas quanto as pessoas infelizes Mas sua arma secreta é o equilíbrio e a força que demonstram Para lidar e enfrentar o desafio Bom, gente, felicidade é definido pela psicologia positiva como um balanço Eu vejo muitas pessoas que falam Ah, não tem felicidade, existe momentos felizes Não, não Existe felicidade sim, mesmo que tendo momentos de dor Que eles fazem parte da vida Mas a pessoa feliz na maior parte do tempo Ela está sentindo emoções positivas e existe felicidade sim Então é um balanço Felicidade Por que ser feliz? A felicidade traz consigo inúmeros benefícios adicionais Comparadas com seus pares menos felizes As pessoas mais felizes são mais sociáveis Têm mais energia São mais caridosas e colaboradoras Além de serem mais queridas pelas outras Mostram mais flexibilidade, ingenuidade no modo de pensar E são mais produtivas no trabalho Ganham mais dinheiro Gente, isso aqui até é uma coisa interessante A gente vê muito pessoal falar Ah, dinheiro não traz felicidade Bom, do ponto de vista científico O que está comprovado é que felicidade atrai dinheiro Inclusive foi feito um estudo lá com os garotos lá de faculdade Aqueles mais felizes Passar o tempo, após se formar e tal Aqueles mais felizes estão ganhando mais dinheiro Do que seus pares menos felizes Então a ciência comprovou que felicidade atrai dinheiro Mais um motivo para a gente buscar a felicidade São melhores chefes e negociadores Porque ser feliz a gente está falando disso Tem mais flexibilidade diante das dificuldades Tem sistemas imunológicos mais fortes E são fisicamente mais saudáveis As pessoas felizes até vivem mais Então, agora vamos então Ao que a gente anunciou Vamos falar aí sobre as 10 dicas As 10 dicas para a busca da felicidade Bom, antes de eu estar falando aqui Eu quero mandar aqui Um abraço para duas pessoas Eu quero mandar um abraço aí Para a minha xará Lá de Atalé, Isabel Gonçalves Isabel Gonçalves, um abraço Encontrei com a sua filha aí Andréia Gonçalves Ela não pôr que estava a gente Participando de um congresso aqui E ela está mandando um abraço aí E um feliz aniversário Dia 1º aí Foi aniversário de Isabel Gonçalves Bom, dia 1º de agosto Parabéns, viu Isabel? E eu quero mandar um abraço aqui também Para o Ricardo Negredo Lá, chefe de cozinha aí Da Dona Pizza Um abraço, Ricardo Tudo de bom Bom, vamos lá então Falar agora um pouquinho então Sobre as 10 dicas Para a busca da felicidade De acordo com os estudos Da psicologia positiva, ok? Bom, a primeira dica, né gente Compreenda que a felicidade duradoura Não vem do sucesso As pessoas se adaptam Às mudanças da vida Mesmo a riqueza Ou uma inabilidade física Tá? Aqui tem aquela pesquisa Da psicologia positiva Das pessoas que acertaram na loteria Após um ano Voltaram a ter O mesmo estadional Que tinha antes do dinheiro De ter ganho dinheiro E mesmo aquelas que estavam E aquelas que estavam deprimidas Quando acertaram na loteria Após um ano Voltaram a ficar deprimidas Então, a felicidade é algo Que você consegue E que ela Por incrível que pareça Ela A maior parte, né O peso maior da felicidade São questões internas São atitudes que você pode ter Perante a vida Que se aumenta Seu bem estar psicológico Tá? Vamos lá então Vamos falar dessas mudanças Porque felicidade é uma habilidade Que as pessoas Nós podemos aprender, viu gente? Ser feliz igual é Dirigir é uma habilidade Ser feliz também é uma habilidade Então, a gente está falando aqui De algumas estratégias Se você colocar em prática Você vai melhorar Seu estado emocional Bom, segunda estratégia Tenha controle sobre seu tempo Pessoas felizes Sentem-se no controle De suas vidas Assim como Mindo de seu uso do tempo Um bom começo É definir e escrever Seus objetivos E dividi-los Em pequenas metas diárias Tá? Embora nós Frequentemente Superestimamos O quão somos capaz De realizar em um dia O que nos deixa frustrados Nós geralmente Subestimamos O que podemos realizar Em casa Telefonemas Que você tem que dar Tudo que for de computador Tudo que for de rua Você pode dividir em quatro Fazer uma listinha lá Telefones Tudo que tem que resolver No computador Seja um e-mail Alguma coisa que tem que digitar Na rua Tudo que tem que resolver E dentro da sua casa Divide Lista tudo E vai resolvendo Tá? Quando você estiver em casa Você vai lá Ver o que você pode resolver Quando for na rua Já resolve tudo que é de rua O telefone Já senta e dá Todos os telefonemas Dessa forma Você vai conseguir Administrar melhor O seu tempo Ok? Haja de maneira feliz Nós podemos Às vezes Essa é a terceira dica Nós podemos Às vezes Conduzir nós mesmos A um estado De consciência desejado Quando fazem uma expressão Sorridente As pessoas costumam Se sentir melhor Quando elas agem Com felicidade para o mundo O mundo parece retribuir Então faça uma cara feliz Fale com os outros Como se o autoestima Estivesse ótima Como se fosse otimista E extrovertido Fingir estar sentindo emoções Pode provocar Essas emoções de verdade Bom Eu quero aqui contar Uma metáfora Já sobre Para a gente ficar Para fixar Essa terceira dica Que é a máscara do sorriso Na antiga China Um homem chamado Vank Que se sentia hostilizado Pelas pessoas Da aldeia que morava Um dia O senhor Vank Foi visitar um sábio da região E então desabafou Cumpro minhas obrigações Para com os deuses Sou um bom cidadão Um exemplar chefe de família Vivo praticando a caridade Por que as pessoas Não gostam de mim? A resposta do mestre Foi simples Embora o senhor Vank Fosse caridoso Seu rosto sério Levava a todos Uma conclusão diferente Embora ele Embora ele fosse muito rico Era pobre de alegria E cordialidade Por outro lado Nunca sorria Embora ajudasse as pessoas O sábio Deu ao senhor Vank Uma máscara sorridente Que se ajustava Perfeitamente Ao seu rosto Advertiu Entretanto De que Se algum dia Ele tirasse A máscara do rosto Não conseguiria Não conseguiria recolocar O que você O que você é Internamente É uma consequência Do que você mostra Externamente Bom, então Essa aí é uma lição Né gente Comece É o princípio do como se Que a gente sempre fala aqui Haja como se você fosse Uma pessoa feliz Que com o tempo Você realmente se torna Uma pessoa feliz Lembra do William James Que foi um grande psicólogo Perguntaram pra ele Qual foi a grande descoberta Pro desenvolvimento humano Do século XX Ele disse Olha, até pouco tempo A gente pensava Que pra uma pessoa Agir como se ela Tivesse feliz Primeiro ela tinha Que sentir Essa felicidade Hoje nós sabemos Basta a pessoa agir Como se Ela fosse uma pessoa feliz Que com o tempo Ela realmente Comece a sentir Felicidade Bom, quarta dica é Procure um trabalho Hobbies Que utilize suas habilidades Pessoas felizes Frequentemente Estão em um estado De consciência Chamado fluxo Ou flower Absorvidas em uma tarefa Que as desafie Sem oprimi-las As formas mais caras De lazer Os hobbies mais caros Em geral Produzem menor Experiência de fluxo Do que a jardinagem Socializar Ou trabalhar Ou seja Na verdade As atividades Que deixam a gente Mais feliz São atividades Muito simples Quinta dica Junte-se ao movimento Cada vez mais pesquisas Revelam que Exercício aeróbico Não produz apenas Saúde e energia Ele também é um antídoto Para depressão e ansiedade A mente Reflete Lembra aqui Uma frase de Einstein Viver é como andar de bicicleta Você tem que estar em movimento Para manter o equilíbrio Sexta dica Dê ao seu corpo Todo o descanso Que ele quiser Ou seja Durma até não sentir mais sono Pessoas felizes Vivem de maneira ativa E vigorosa Enquanto sempre Reservam tempo Para ficarem consigo mesmas E para um sono renovador Muitas pessoas Sovem de déficit de sono E como resultado Sentem-se fatigadas Menos atentas Estressadas Nervosas E com mau humor Ok Então Procura deitar mais cedo O sono é fundamental Até máquina O computador Se você deixar ligado Muito tempo Ele vai ficando lento Gente A mesma forma Nós precisamos De descanso também Sétima dica Dê prioridade As relações Mais próximas Amizades íntimas E próximas Com aquelas Que se preocupam Realmente conosco Podem nos ajudar A lidar com tempos difíceis Fazer confidência Para o corpo Para a alma Nós sempre falamos aqui Falar Gente Alivia sofrimento Muitas pessoas Pensam O que adianta eu falar Fala Não vai resolver Gente Falar Alivia sofrimento Para que serve Família Amigos Colegas Namorado Namorada Maria Esposa Mãe Pai Para dividir As dificuldades E somar As alegrias A gente faz isso falando Ok Cuide de seus relacionamentos Íntimos Seja gentil Afirme seu carinho Faça atividades juntos Compartilhe sua vida Para rejuvenescer Seus afetos Você pode começar A agendar amorosamente Gente Para ser amado Ame E seja amável Com as pessoas Ok Isso é cuidar Das relações próximas Oitava dica Enxergue além De si mesmo Ajude quem está precisando A felicidade aumenta A nossa disposição Para ajudar os outros Quem se sente bem Tem vontade de fazer o bem Mas fazer o bem Também ajuda A nos sentirmos bem Eu quero aqui contar Uma metáfora Para a gente explicar isso As três atitudes Uma A do vaso Que retém E não dá nada Dois A do canal Que não Que dá E não retém E três É a da fonte Que produz Dá E retém Existem seres humanos Vaso Cuja única meta É armazenar conhecimentos Objetos E dinheiro São aqueles que acreditam Saber tudo Que há Para saber Ter tudo Que há Para ter E consideram Sua tarefa Terminada Quando concluir O armazenamento Não podem Compartilhar Sua alegria Nem por Serviço Dos demais Os seus talentos Nem sequer Repartir conhecimentos São extraordinariamente Estéreis Servidores Do seu egoísmo Carcereiros De seu próprio potencial humano Por outro lado Existem os seres humanos Canal São aqueles Que passam a vida Fazendo e fazendo Seu lema é Produzir 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 Não estão felizes Se não realizam Muitas atividades E todas com pressas Sem perder um minuto Acreditam estar A serviço dos demais Fruto de sua Neurose produtiva Quando na verdade Agir sem parar É o único modo Que tem De acalmar Suas carências Dão 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 Mas não retém Seguem dando E se sentem vazios Mas também Podemos encontrar Seres humanos Fonte Que são verdadeiros Mananciais de vida Capazes de dar Sem esvaziar De oferecer Sua água Sem terminarem secos São aqueles Que nos salpicam Gotinhas de amor Confiança E otimismo Iluminando com seu reflexo Nossa própria vida Com qual você se identifica Como seria você Sendo uma pessoa Fonte É disso que o mundo Precisa Ok Bom Vamos lá E agora Vamos falar aí Da dica A nona dica Crie um caderno De gratidão Aqueles que fazem Uma pausa diária Para refletir Sobre algum aspecto Positivo de suas vidas Amigo Família Liberdade Oportunidade de trabalho Oportunidade de estudar E etc Aumentam O seu bem estar E satisfação Com a vida Bom gente Aqui tem um ponto importante Ao invés de reclamar Do que está ruim Agradeça O que está bom Um bom momento De você agradecer É de manhã Tá Então As pessoas felizes Elas têm Gratidão Pelo que tem E é para a gente terminar E vamos lá A décima dica Desenvolva Seu lado espiritual Para muitas pessoas A fé Proporciona Suporte comunitário Uma razão Para enxergar Além de si mesmo E ajudar os outros Um senso de propósito E esperança Diversos estudos Demonstram Que pessoas Que participam De atividades religiosas São mais felizes E lidam melhor Com os momentos De crise Bom gente É isso Já está aí No nosso horário Procure desenvolver A sua espiritualidade Com relação a religião Eu tenho uma metáfora Que é interessante Imagina uma roda de bicicleta Ela tem vários aros E tem a câmara O pneu Gente Cada religião É como se fosse Um aro E todos vão chegar Ali no pneu Então Deus A busca A religião Ele busca aproximar O ser humano de Deus Desenvolver valores humanos Então Seja qual for Seu caminho espiritual Procure seguir Da melhor forma possível Se você é um católico Seja um bom cantor Um bom católico Se você é espírita Seja um bom espírita Se você é evangélico Seja um bom evangélico Ok Bom gente Vou ficando por aqui Bom dia a todos E até semana que vem Tchau Rádio Teófilo Ottoni Rádio Teófilo Ottoni Rádio Teófilo Ottoni